Essa distância ingrata Por favor enxugar o meu pranto Porque perdi a vontade até de viver Sem você nada na vida pra mim faz sentido Sinto a todo momento falta de você Essa distância ingrata Essa distância me mata Tô vendo a hora, meu bem, de enlouquecer Ai, meu amor Ai, paixão Tô longe dos teus olhos, mas no teu coração Ai, amor Ai, paixão Tô longe dos teus olhos, mas no teu coração Essa distância ingrata me faz sofrer tanto Tudo que eu mais queria é estar com você Venha, meu bem, por favor Enxugar o meu pranto Porque perdi a vontade até de viver Sem você nada na vida pra mim faz sentido Sinto a todo momento falta de você Essa distância ingrata Essa distância me mata Tô vendo a hora, meu bem, de enlouquecer Ai, amor Ai, paixão Tô longe dos teus olhos, mas no teu coração Ai, amor Ai, paixão Tô longe dos teus olhos, mas no teu coração Ai, amor Ai, paixão Tô longe dos teus olhos, mas no teu coração Ai, amor Ai, amor Ai, amor Tô longe dos teus olhos, mas no teu coração Tô longe dos teus olhos, mas no teu coração Tô longe dos teus olhos, mas no teu coração Amém